Legendas por TIAGO ANDERSON Qualquer coisa que fala sobre Nuven ou computador nuven? Vou resumir Nuven tem muitos tipos na internet falando mas nuven é só computador e alguém então é um data sempre remoto e vai resumindo alguma coisa só que pra gente usar a Nub, a Claudio eles tem algumas boas práticas, porque é pago e é caro a pessoa não vai conseguir um data sempre gigante com segurança com tudo que é de melhor um servidor normal, vai ser baratinho então é muito importante quando a gente voltar a gente utilizar também pode passar Bom, sou o Júlio, eu sou formado na Sistemas também estou cursando de engenharia também sou estudante assim como vocês eu sou especialista na parte de redes e telecomunicações agora estou gerando um pouquinho mais pra parte de gestão então também sou especialista em gestão de projetos e também tenho instituições na parte de gestão e economia então sou uma pessoa de tecnologia que também está olhando pra outros da parte de gestão de equipe e gestão de tecnologia e aí eu sou do Júlio e aí eu sou do Júlio mas eu sou do Júlio que feriado essas coisas porque é uma operação de morte então eu me dou um papo enquanto a galera vai eu vou dar pra lá pra lá então feriado eu estou correndo então eu trabalho do Júlio que também tem milhões de anos e é isso aí ali tem os contatos eu vou dar pra eles eu falo em seguida o que é a vontade e a gente está fazendo a nossa conversa que pode ficar a vontade também então vamos agora quando você olha pro software que você aceita a área vocês estão no conflito do lado você consegue responder essa pergunta se você está bem aqui de tal e aí isso é um bom ponto né essa provocação que a gente vai ver ao longo dos próximos contatos aqui o que que a gente precisa pra pelo menos você tem ideia o que é a consciência o que que a gente precisa olhar quando a gente vai começar a organizar e a organizar tá por que que a gente usa o supermorte né hoje as empresas são cada vez mais enxutas as sociedades né então surge um um novo raio que comenta a área de NFT então as empresas precisam pensar em ideias de como que a gente pode fazer isso então você imagina que se usa um empresa que vocês tem um data center vocês precisam ter os servidores vai começar um novo projeto você precisa ir lá comprar um novo servidor você precisa comprar um suíte passar carro pra poder instalar a nossa operacional instalar o servidor de aplicação entendeu olha como que a gente tá perdendo então a agilidade hoje no mercado ela se torna como um diferencial e a gente consegue ajudar muito nisso não pode não pode descontar diminuir a eliminada risco né viu e eu tô cansado e eu tô cansado de passar a noite já tô vendo o problema então quando a gente consegue usar a nuvem da BIOR como possível a própria AWS ela te dá inúmeros serviços que podem te ajudar a ter boas noites de sono então toma as melhores decisões então quando a gente sobe um servidor lá a gente sobe um serviço a AWS a gente fornece indicadores de como é que tá o uso é de dar previsão de quanto você vai precisar então tá chegando Black Friday com o dado esse canal eu já consigo fazer uma previsão de quanto de infraestrutura que eu vou precisar pra poder aguentar e não ter o meu serviço disponível tá porque nada afere mais a imagem da empresa de quando você precisar dela ela não vai te aprender então a gente não precisa dormir da noite e o aplicativo é muito importante e aí usar as melhores práticas de arquitetura na AWS ele também serve esse framework esse guia que é um guia pra gente estudar né a gente tá na faculdade a gente tá estudando então putz nuvem é uma coisa gigante mas quando a gente pega um framework um guia escrito pela prova da AWS ele já norteia a gente como é que a gente estuda pra usar aquilo e estuda pra usar certo que é o mais bacana tá então assim como vai java tem sprint dhp nfp lab frameworks de software isso aqui é um framework de organização de arquitetura como é que você faz o planejamento da sua instituição de software tá e ela tem uma hierarquia tá como é que é isso ela tem pilares que são os assuntos centrais da arquitetura na AWS cada e são cinco tá cada pilar tem uma série de princípios né que vai ramificando né então cada pilar tem os seus princípios que a gente vai abordar também e cada princípio tem uma série de questões e tem que ser essas questões e a AWS ela é muito legal nisso que é assim como eu faço pra manter os meus dados seguros ela vai te falar o que você precisa fazer e ela vai te falar quais serviços da AWS que você vai utilizar por isso que eu falei que pra qualquer um que eu estudo é muito bacana e é muito rico você vai aprender certo e ele vai te falar o que você tem que aprender então os pilares quando a gente fala de uma arquitetura bem desenhada com os adversos são esses simples né excelência operacional que ele está muito ligado ao time de desenvolvimento ao time de auto performance a cultura a como esse time ele vai vai lidar nesse processo aqui de desenvolvimento e aí a gente vai aprofundar legalmente com a AWS segurança né a gente vai abordar toda a segurança desde a segurança da parte de rede até a parte de expor a sua aplicação com uma CDN né com uma rede de distribuição até a segurança da sua aplicação então segurança em todas as camadas isso é uma segurança de pessoas né pessoas também são uma presta de segurança confiabilidade confiabilidade eu falei quando o Uber não está disponível então como é que você constrói uma solução que ela vai ser resiliente que por exemplo a única coisa que a gente tem certeza é que alguma coisa vai dar errado a AWS vai parar e que está tudo certo e ela fala que ela vai parar quando a gente fala a disponibilidade é de 99,999 esse 0,001 está no contrato e ela vai parar e se ela precisar fazer uma mudança ela vai usar aquilo então como é que a gente fica ter uma estrutura resiliente para poder suportar qualquer anomalia desse tipo performance o negócio tem que ser rápido não pode cair e tem que ser rápido o usuário não vai ficar esperando muito então como é que a gente tem que fazer esses melhores recursos para poder atender essas demandas atender picos e tudo isso tem custo então como é que a gente criou uma cultura de realizar e utilizar esse custo o que a AWS consegue oferecer para a gente para a gente realizar tudo isso e pagar menos então a gente vai entrando aqui um slide pilar por pilar vou falar um pouquinho de excelência operacional quando a gente fala quando a gente fala na AWS existe várias leitas que você usa o primeiro que você vai aprendendo em treinamentos é na telinha quem já deixou uma telinha do R ou AWS alguma vez como é que é então a pessoa precisa subir uma distância um servidor um servidor virtual eu consigo lá em EC2 que é o Elastic Thought Compute clico lá criar um servidor avançar coloco o disco coloco a rede escolho o sistema operacional eu vou clicando como se eu estivesse instalando um software um wizard instalou alguma coisa baixada avançando no final ele entrega um IP tá logo tá fazendo tudo o IP ah, beleza mas aí a gente vai expor esse esse servidor da internet as pessoas precisam acessar o sistema agora a gente precisa construir um balanceador vamos lá rede, VPC balanceador criar balanceador você vai editando, você consegue construir funcionou criou tudo parte de segurança parte de balanceador é tudo maravilhoso princípio de desenvolvimento agora ele dá lá em homologação clipe 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 uma da mãe homologou produção clipe clipe então é isso que esse princípio ele fala ele faz a sua operação como código assim como você desenvolve um iPhone um Java um THP ou qualquer outra coisa você também consegue trabalhar uma infraestrutura com um código e a da pressa vai te dar um já chamado audio-provision então sempre que vocês forem começar a fazer a infraestrutura e desenhar esse é um princípio clima que não pode ser respeitado a sua infraestrutura também precisa ser conforme e versionada porque se errar você volta à versão anterior e refletir a sua infraestrutura make frequent small and reversible changes então faça mudanças pequenas e rápidas meu o que a gente tem que trabalhar uma semana dez pessoas um está mexendo na patela do banco o outro está mexendo na tela de louco todo mundo fez um monte de coisa então você não vai quebrar eu não tenho certeza não vai quebrar e aí o que quebrou? e aí começa a caçar e precisa fazer conversas tudo isso então isso conecta a nós com um assunto chamado retropologia ágil que também dá um outro papo só sobre isso que é a gente trabalhando em ciclos curtos objetivos eu vou lá ah precisa mexer na tela de login então tipo vai lá arrumar a tela de login faz o que fazer depois ah precisa alterar a tela do banco depois você consegue fazer a alteração dos mapas e você está vendo o servo o servo e principalmente o cliente não vai ser impactado então refinar os procedimentos de operação então o que isso quer dizer? esse processo de decora a pessoa está com um código beleza isso aí você precisa construir uma parte lá você precisa ter um termo no ex-germatório T O I L e no português é o trabalho repetitivo desnecessário então como é que você vai revisando isso? o seu time não tem que ficar fazendo esse trabalho desnecessário sem ganhar produtividade então vale a pena separar além de desenvolver o produto se utilizar essa parte de processo tá antecipar falha isso aqui em resumo é você pegar e fazer é antecipar falha tem uma cerimônia que chama game day você pegar e juntar o time e tem que escolher até fora e falar pulando você vai ter que realizar o procedimento então cara vamos ver se vamos forçar uma paga por ele vamos ver se ele consegue resolver aquilo então como eu falei essa parte esse link se operacionava muito que ela tinge como tinge um cavalo então pegar assim como se montei o polarizado 2 cara deu tal problema você consegue resolver então você tem necessidade principal esse tipo de coisa para manter a sua aplicação de pedra e aí learn from operation failure então vai falhar vai dar problema e aí falamos sobre um passagem pós morte então meu deu problema você tava pegando fogo resolveu e aí tá muito cuidado com outra coisa que é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é é é é a gente tem que ter melhorado a alimentação então pós morte né a gente vai setar o cadáver ali para entender o que aconteceu para que isso não aconteça novamente então toda essa parte de excelência como o seu time ele vai operar então por isso que ele trouxe o meu primeiro né para você ter uma boa arquitetura para você construir alguma coisa o seu time ele tem que estar muito coeso né então a cultura ele tem que entender todo esse passo a passo o próximo pilar é segurança também muito importante o primeiro pilar que ele fala aí é de identidade né como é que como é que funciona isso usuário genérico admin sem 1, 2, 3, 4 né não não trata muito isso então aqui é na sua fundação ali na sua cultura no desenho meu como é que vai ser o processo de orienticação como é que vai ser o processo de intermissão isso vai ser o rolo do grupo do papel vai ser um servidor do ritmo isso aqui com missão o que vai ser isso precisa ser definido né quando a galera começa a desenvolver o software tudo como é que vai ser o rolo aí tá tem uma tabela no banco meu isso precisa ser pensado e pode evitar muito a dor de cabeça no futuro tá habilitar rastreio né então como é que eu vou planejar isso como é que minha aplicação vai me dar pra qualquer evento que eu faço eu alterar um dado aparelho alguma coisa então você precisa se planejar com isso e a AWS no documento ela te diz exatamente o que você vai usar você vai usar cloud training você vai usar cloud watch então a gente dá uma gama de produtos pra isso aplicar segurança em todas as camadas olha lá uma aplicação ela é gigante então a gente tem como aplicar segurança o cdm o que é cdm quando a gente arrega um site as imagens elas são baixadas as milhares e milhares e milhares de vezes por dia um all da vida meu essas imagens só ficar no servidor num disco rígido cdm e ser baixado nessas milhares de vez então essas cdm são serviços de distribuídos globalmente são muito rápidos só pra distribuir conteúdo você consegue aplicar segurança nessa camada tem a segurança física no servidor tem a segurança do sistema internacional tem a segurança da soltecação tem a segurança de rede tem a segurança de balançador tem a segurança tem a segurança olha ele manda quando a gente precisa se preocupar pra sua a sua não ser corrompida então ele vai esquecer que se preocupa automatizar a parte de segurança da melhor parte de segurança pô eu vou lá o júlio chegou cansado eu preciso criar um balanceador do banco de dados pro meu back end só que eu falei lá vacilei eu coloquei o esforço pra internet no banco de dados que loucura ele taca a senha de mim 1,2,3,4 meu quando você automatiza eventos de segurança imagina que o filho lá alguma tarefa que fica varrendo rotinas pré-estabelecidas uma delas pode ser balançando o esforço na internet quando esse negócio rodar ele vai ter que ir e ele vai matar e vai avisar pra apertamente manter a segurança então isso tem muita coisa pronta já que eu falei que o esforço concorda meu a galera você consegue encontrar uma série de recursos disso pra automatizar a segurança da sua arquitetura proteger os dados em trânsito e em descanso a comunicação é coloca certificado deixa ela segura a AWS tem isso meu muito fácil você gerar um certificado pra ficar bonitinho usar o GPS ah eu tenho uma coisa que vai ficar numa gd da máquina você consegue aplicar a criptografia do disco ah vai ficar lá no S3 você também consegue deixar o criptografado então aplica criptografia então precisa ser tonalizada também deixa as pessoas longe dos dados tá então meu banco de dados como é que a gente enxerga isso vai ser por top o o o o a gente tem coisa na S3 a gente tem logs na S3 né a pessoa consegue lá meter um dedão e abrir os eventos na tela do computador ou não a gente usa uma ferramenta chamada Atena que lê esse dado né e só vai ler quem encorpeou o som da tela ou seja a pessoa não vai entrar no dado ela passa com uma camada antes então deixa as pessoas longe dos dados ainda mais com esse dado que é de gpv se você for mexer com alguma coisa que vai mexer lá na 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 europa no gptr dá um negócio super quente que vai precisar de camisa em março então é muito importante e se prepara pra venda de segurança então aqui falamos sobre dependência também como preços podem virar algum server desde ransomware até os alimentos então comece de ser preparado pra isso de parar o momento de desenvolver e simular alguma coisa e tal vamos lá agora confiabilidade eu estava especialmente com isso que é legal remediação automática como é que você consegue se recuperar com uma falha vou trazer um sinal pra vocês imagina que vocês usam vocês tem uma aplicação web que roda em São Paulo tá em São Paulo tem 3 data centers da Bargo S vocês colocaram tudo num data center só que chama AZ1 que tem o AZ2 e AZ3 então o múltiplo por exemplo caiu toda a aplicação está respondida então seria a dica não é só usar os valores de 3 e fazer 3 beleza então você coloca lá 3 na Q1 na 1 3 na Q1 na 2 não a região inteira caiu a região inteira foi acontecer ano passado a maior região da W1 a região da W1 foi disponível por algumas horas que foi virgem foi caótica então vocês terem ideia até câmera segurança de casa para funcionar a galera permitiu acesso a automação por debaixo do pano estava tudo na Virginia e a Virginia não tem 3 data centers do Brasil tem 7 e tudo parou então a galera permitiu acesso a automação para funcionar então como é que a gente consegue ah São Paulo Onde que é a próxima região com menor latência? West, leste, a gente fica lá fora. Construindo globalmente. Então, você tem essa opção de dividir sua investidura e ao mesmo preço. E, às vezes, é mais barato você está no exterior do que está no Brasil. Porque, imagina, quando a gente fala de nuvem, é como eu falei no começo. Nuvem é o computador joguinho. Então, a Amazon tem um data de sender, que ela paga funcionários, ela paga impostos no Brasil. E, aí, tem um documentário. Porque ela precisa trazer os servidores, porque o setor não é montado aqui. Então, você tem que cortar. Então, aqui acaba sendo uma escada. É lógico. Falando, daí você tem o pênalti de latência, que vai ser maior aqui. Se o dado, em vez de bater aqui em São Paulo, ele vai bater por um carro transatlântico lá nos Estados Unidos. Mas, é de só avaliar na arquitetura. Então, para testar uma sequência de recuperação, ele exerce o pênalti. Esperando, estou utilizando o seu pênalti. Para quem é isso? Para quem está sendo aplicado? Para quem está sendo aplicado bastante? É a hora de estribuir a operação de ficar com isso. Meu Deus, o pergunto. Mas, é importante, você precisa testar e fazer exercícios de testar esse recado. Deixa o tímulo preparado para restaurar isso e manter operações de est�만. Escalar horizontalmente ao invés de escalar verticalmente, mas eu tenho dois servidores com 48 núcleos de CPUs, 100 gigas de memória arrancada, então eu tenho 100 CPUs em 200 de região em dois servidores. Se um servidor veio cair, caiu metade do meu workload, metade dos meus clientes vão capotando lá. Então, é de bom, é um bom padrão, uma vez você usa servidores muito grandes, usa servidores menores, só demais, imagina que eu tenho 10, se um para, cai 10% do meu workload, então o impacto é muito menor, então você tem 100, caiu, caiu 2, 1% ou 2%, o impacto é muito menor. Então, planeja que as aplicações sejam um pouco mais velhas, se eu consiga rodar as minhas menores. Beleza? A gente, quando a gente usa a nuvem, a gente precisa parar de tentar adivinhar capacidade, conectar com o teu cliente, vocês vão fazer um novo projeto. cliente, vai entrar um cliente, e é pessoalmente o banco de dados, pessoalmente o setor web, quando será que eu preciso para poder atender isso? atender isso? Aí, às vezes, nós vamos ter uma galinha no papel de dados. É uma regra de presa assim, se eu atendi isso, então, vai ser um negócio maluco assim. Quando a gente usa a nuvem, a gente não precisa disso. Ela te entrega tudo que você usa, todos os indicadores que você usa. Então, eu consigo escalar sobre demanda, então, eu consigo colocar monitoramento nos servidores, e falo assim, meu, quando a média do teu CPU nesses 10 servidores ultrapassar 70%, lança mais 5%. Então, o meu só lança com o CPU subindo, vai lá, sobe mais 5%. Isso tem um detalhe. Ah, BlackFinder, pau quebrando, vendendo, vendendo, sobe mais 10, sobe mais 20. E aí, agora vamos imaginar uma base. Então, nada apreço a gente sabe que a gente consegue subindo e sobrevendando. Imagina, vamos botar uma base. Imagina que acabou o contato com o cliente. Eu investi em banco de dados, eu investi em servidor web, suíte, um hackney, no caso passado, eu investi em banco de dados. O que que eu vou fazer nesse trabalho? É a decoração, ou trava-porta, ou um negócio caro e desconectado na casa? Meu, não tem o que fazer. Quando a gente fala de mundo, dá a mesma facilidade que eu venho para poder provisionar recursos, eu devo. E o melhor, se eu precisei daqueles recursos por 10 horas, eu vou fazer 10 horas. usei 20, pagou 20. E eu entreguei de volta. Não é problema, não deu mais. Usei quando eu precisava. E falava para isso mesmo. Então, é isso que quer dizer parar de eliminar a capacidade. E gerenciar as mudanças com automação. Então, aqui é reforçando de tudo. A gente não tem que sofrer algum código, tudo certo. Mas ainda vou lá e dou um, acho que se não é máquina, todo mundo sempre deu um comando para assumir os documentos. Aí ele está falando para você que processos automatizados do preço. Então, muito para evitar o erro humano. Então, quando a gente fala de confiabilidade, a gente tem que reduzir o máximo de erro humano possível. Então, quando você tem processos automatizados, o processo ele vai sempre fazer tudo da mesma forma. Então, você diminui, elimina ou tem que recalmar o máximo de erro humano. Performance. Quando a gente fala de performance, de cara entra para a gente democratizar as tecnologias avançadas. O que significa isso? Eu uso lá um MySQL, não é RTS, não é RTS. RTS é o serviço de higiene de ser um computador. Só para você não se preocupar, porque é só um computador para você. Aí eu vi uma cabela lá, que era acessada para tudo assim, como eu. Sei lá, uma cabela a preço. E aí, tem um avanço de produtos que precisa ser visto muito. Toda hora no Select, você leva a cabela. Inferno. E aí, o computador está super otimizado já. Está muito rápido, lá onde você está baixo. Mas, cara, acho que dá para otimizar. E aí você está consumindo muito recursos do banco de dados ali à toa, podendo Select. Um negócio desse. Então, quando a gente usa, democratiza a tecnologia, a gente começa a ver o que a dataça consegue oferecer. Para esse exemplo, tem um cara chamado Cache, que é um banco de dados em memória, que a gente consegue colocar umas coisas que são acessadas com muita frequência. Um banco de dados, é lógico que ele tem memória. Ele está sem medo. Ele é esperto. Ele está cheio de memória. Mas, um cara chamado Redis, Apes, como eu falei, ele está sempre em memória. Então, você bate e fala, pum, ele responde. É muito rápido. Como é que caiu no trono? Então, ele é muito rápido para isso. Então, começar o exemplo que eu dei sobre o CPM. Todas as imagens que eu preciso ir no meu servidor de aplicação, a AWS tem um cara chamado CloudFront. Então, você encarreca essas informações no CloudFront e ela vai se integre muito mais rápido. A imagem vai se integre mais rápido do que o teu backend. Então, pelo menos, o CPM já vem com imagens, na verdade, bem-vindo a chegar com a AWS. Então, é isso que fala sobre democratizar novas tecnologias. Então, vejam, vejam o que é da TESC. A TESC é o nosso serviço, toda hora. Toda hora tem um serviço de novo funcionário. Google, eu vou em Minutes, não é? Deu. Está muito ligado com confiabilidade. Então, se você precisar pegar um kit, não é só na AWS, não é só na AWS. Não precisa vir até São Paulo a buscar isso. Você consegue subir como código a sua infraestrutura em Minutes e atender para a galera. Tem um serviço de DNS, DNS o quê? O cara, como se eu for o Rota 53, foi o seguinte. Quando o tráfego vir da Alemanha para a direita, manda para a Secretaria de Japão. Está na esquerda. Da Alemanha para a esquerda, manda para São Paulo. Eu consigo até fazer coisas de contingência, a gente está falando aqui de performance. Mas tudo se conecta. Meu, se São Paulo vai responder, manda para a Secretaria de Japão. Pelo menos o meu usuário vai receber, vai conseguir processar e ele não vai ter uma indisponibilidade. E os servers arquitetos. Isso aqui tem um mapa só para isso também. Todos os exemplos que eu falei aqui, que eu estou falando de subir um servidor web, estou falando de subir um banco, estou falando de subir não sei o quê. A AWS só tem serviços, você não se preocupa em nada disso. Nada. Meu, se você faz uma aplicação em Python, eu consigo fazer o upload desse arquivo e a AWS vai te dar uma URL. só isso. Ela entrega para o cliente bater. Quando essa requisição chegar, a galera vai subir um container, vai carregar seu código, vai subir para o serviço web para responder, vai processar, vai responder para o cliente e vai chegar. E tudo isso, ela faz isso mais rápido do que eu demorei para falar para vocês. Isso, você deixa maldão. Então, é absurdo o poder disso. A mesma coisa com um banco de dados. Tem um cara chamado Darwin e ele não relacionado com o professor de batalha. Ele é um bom. Não será um pouco da conta. Você cria uma tabela. Você vai lá. Você pode, no console, falar crê esteve. O nome da tabela é isso. É isso. Criou a tabela. É isso. E ele tem uma opção de autoscape. Ele tem um negócio chamado leitura e escrita. E você vai pagar com isso. Imagina que você tenha um API em Lambda. Guardando dados na sua tabela CERA. Mandando a data do DB. Quando você não está processando nada, você não paga. Não está usando. E aí, de falar que só o Lambda, para você executar um milhão de vezes, acho que você paga 15 centavos. É isso que a gente está falando. É muito bom. Então, e aí, putz, começou a usar muito. Começou a usar muito. E a minha tabela vai aguentar? Sim, ela escala. Por baixo dos planos, a DABS vai entregar mais recursos para a sua tabela. E vai responder com uma performance absurda. Com menos de um milhão de segundo. Entre o teu Lambda e a totalidade. Porque ele está tudo mudado assim. É o Dataverse. Te dá mal. Absurdo. E você está pagando centavos. Tem pessoas que sobem sites inteiros. Usando servers, para fazer o back-end. Para responder as coisas. E o front-end está no S3. É basicamente um HTML que chama JavaScript. O JavaScript rodando no navegador. Não precisa de servidor. A tua aplicação rodando no navegador do cliente. Chamando um Lambda. Você consegue fazer tudo isso usando servers. Então, se você pegar para estudar isso. Isso é um diferencial absurdo. Eu fiz um projeto desse já aqui. Eram máquinas de data science processando o dia todo. Aliás, processando quando tinha. Quando não tinha demanda, ficava a noite toda ligada lá. Mudamos para servers e caímos de algumas centenas de dólares para centavos. Só esta vez. E experimentar. Então, com toda essa agilidade. Com toda essa quantidade de recursos. Com todas as possibilidades. Eu recomendo muito que você experimente. Crie novas soluções. Crie uma estrutura de código nova. Então, vou fazer um teste aqui de... Vou tirar do MySQL e vou colocar no timer. Faz uma olhada na mudança. Vê o mais conforto. Ah, não ficou legal? Volta. Então, tudo muito rápido. E estava para você prestar ele graça. Você só vai falar para você usar. Então, meu. Use o máximo que estiver lá para achar o Enquilimento Performance. E até mais engraçado. Eu vejo que um serviço que ele... Recebe algumas terras de dados por dia. Algumas centenas. E o fornecedor... O cara construiu o negócio. Não é comendo. O cara construiu o sistema. Ele falou assim. Sobe assim. Usa esta instância. Usa este disco. Corta o avançador assim. O negócio é arcado. Sempre acorda assim. Vamos experimentar. Trocamos a instância. Pegamos uma instância que era de uma família de uso geral. E colocamos uma instância de computação de Orto-Performance. Só isso. Essa mudança. Já muda até o processador que vem lá. É um processador com Overblock, não sei o que. É preparado para isso. Para bancar. Para porradaria. Disco a gente mudou. Aumentou o throughput de disco. Aumentou a IOPS, cara. Experimente. Os nossos âmbitos ficaram melhores. Do que o cara recomendou. O cara reconstruiu. Ele estava... Meu, deu errado. Volta. Então, tudo certo. E agora, falando de custos. A conta vai chegar, pessoal. Tenho certeza disso. É muito legal. Divertido. Meu, a gente está com máquina lá. Sem núcleos. Com trezentos divertirando uma máquina só. Meu, é... E assim... Só que, meu, você paga por hora. E aí, quando a gente fala de custos, né? Aquilo já... Esse implemente Cloud Financial Management. A gente tem uma questão de... Pode ser do seu time ou para a sua empresa. O que é que significa isso? A gente tem um time de segurança na empresa. A gente tem um time de infraestrutura. Tem um time de banco de dados. Aqui eles recomendam que tenha um time de financeiro, óbito de operação. O que é que esse time faz? Ele vai ficar melhorando como é que está o gasto. Como é que está o gasto por projeto? Meu, isso que está tudo no meio de banco quando aparece. Só que esse projeto em que usa esse recurso da nossa casa, a gente consegue ativar? Ou então eles vão chegar assim, pessoal. Essa infraestrutura vai sofrer alteração no próximo ano? Ou não? Está definido? Está maduro? Vai ficar assim? Não. É isso. A gente vai usar essa máquina mesmo. Só vai aumentar. Mas o tipo de máquina, o tipo de banco é sempre esse. Beleza. Eu vou na AWS com a CWS. Vamos conversar. Ó... Eu me comprometo... Eu, cliente, me comprometo a usar isso aqui por um ano. Você me dá esse nome? Tá bom? Eles vão... Meu, os caras já colocam super barato. Se você for solicitar... É isso. Ele dá uma impressa. E você não fala com ninguém. Um, dois, três. E aí, meu, existem vários tipos de contrato através. Você tem contrato por... Que é zero de distância. Eu quero... Eu vou reservar essa quantidade de servidores por um ano. Ou três anos. Ou não. Eu vou reservar dinheiro. Eu falo assim. Cada vez, eu me comprometo a gastar com vocês... Trezentos mil dólares por mês. É. A gente toma desconto aqui. Paga os cento. Eles não querem nem saber o que está usando. O importante é você usar... Os trezentos mil. E eles te dão desconto por mês. Então, é isso que fala gerenciamento de custo. Cara, isso aqui tem... Os trezentos mil. Deu como dificuldade de técnico para você diminuir o custo primeiro. Agora sim. A gente é muito. Imaginando chegar no papo. Vamos falar. Que no seu custo vai dar 10% de 30%. Você tem um aumento. Ah, sei lá. Ou não vai se mudando embora. Ou não vai se mudando embora. Ou não vai se mudando embora. Acho que é essa a decisão. Você vai ver esse emprego? É. Então... Posso falar bacana, mas... Ontem a gente fez em... Ou... Em dois anos. Se você tivesse... A gente economizou umas centenas de milhares de dólares por isso. Só com a conta e o cavalo. Se você fizer nada. A gente só falou. A gente falou isso aqui. Tá bom. Um. Segundo sim. Adotar modelos de consumo. Desenvolvimento, divulgação, produção. Vocês trabalharam 20 fatores por hoje? Por favor. Falou ou não? Não. Por favor. A gente começa depois da gente. Você tem o seu ambiente de fim ouvindo, no lugar soltando dentro do seu trabalho. Você vê que é aqui a noite. Hoje em dia tem 21 horas. Só deixa ligado, das 8 às 16, você está reduzindo o custo de 66%. Só isso, isso é uma técnica de modelos de consumo. Só 66%. E à noite? Cara, eu tenho 100 instâncias que ficam ligadas o dia todo lá. Cara, à noite não tem coisa. Posso diminuir? Pode. Você não vai pagar por isso. Mas você tem o custo produtivo. Então, isso é adotar modelos de consumo. Aí, mensurar a eficiência. Aí você mexe com performance, troca um serviço por outro, ninguém tem que ser mais em conta, ninguém tem que ser mais em conta, não tem que ser mais em conta, ninguém tem que ser um nível. Então, eu falo esse princípio. Parar de fazer tarefas pesadas de história. na verdade, você não sabe. Então, você precisa declarar, faz um detalhe na produção, você tem 180 marcas. Você vai alocar em uma forma lá, dá um monstro no Zip lá, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai te dar uma infinidade de coisas que vão você fazer isso. Então, você fala um pouquinho, planeia isso, faz a abertura disso. você vai, você vai reduzir o dinheiro de uma maneira descartável. E aí, dinheiro de investidor e dinheiro de pessoas, porque eles não trabalham em casa. Então, se os desenvolvedores, eles são mais eficientes, a empresa vai evolucionando. Então, vai entregando mais, vai entregando mais valor. Pensa, vai desenvolver coisas que vão gerar valor da empresa. E analisar e atribuir as despesas. Então, a data é muito boa nisso. Você consegue colocar uma etiqueta em cada coisa. Você sobe uma máquina, você coloca uma etiqueta. Ah, você coloca, só deu para a máquina, é para o Sr. Tome. E aí, no final, a gente consegue ver, e não por não, para fazer para o projeto. Qual projeto você está gastando mais? E aí, a gente entra em uma área de contabilidade, centro de custo, qual projeto vai pagar isso, o dinheiro vai sair de onde, qual que é o projeto. Então, quando a gente começa aqui, a gente sobe para a máquina de organização financeira da nossa conta. E vocês vão encontrar isso no futuro. Então, vou aprofundar agora, mas, taqueamento de tudo o que você usa na data é importante. Muito importante. Beleza? Então, esse foi o último princípio do último pilar. E aí, o terceiro nível são as questões. Ops, né? Ops é excelência operacional. Então, como você compreende a integridade de uma carga de trabalho do workload? Então, aqui vai ter algumas coisas teóricas, né? que vão garantir a sua arquitetura. Eu sei que eu não vou ler, mas é só para vocês verem o vídeo que vocês vão encontrar no documento. Então, aqui são questões teóricas, né? Defina, captura e analise as metas do que eu dou hoje. Então, ele vai te dar um negócio teórico. Mas, em seguida, no capítulo, ele vai te falar tudo o que você vai usar para fazer esse teu evento. Captura métrica? Usar o workload watch. Ah, você vai pegar visibilidade de eventos? Tem um code trailer. Então, ele vai começar a conectar tudo. E daí você consegue tirar o que você vai usar. Então, pode... tem mais um exemplo aí só. Então, a gente tem loja de segurança. Reliability é confiabilidade. Então, como você projeta interações entre o sistema distribuído para evitar falhas? Então, ele vai te dar uma resposta aqui. Em seguida, usa um balanceador, né? Usa e distribui em multi-regiões, em múltiplas zonas de disponibilidade. Então, ele vai te dar toda a parte do hands-on ali de como fazer tudo escrito no guia. A gente tem mais um só. Então, a mesma coisa. Aqui vai falar de performance, de custo. Pode passar também, por favor. E aí, como é que a gente faz para ter isso? Isso é gratuito. São documentos. A AWS, inclusive... Eu... Estava me colocando aqui, mas... Agora, tem uma ferramenta de Well-Architected Camera. Que aí você consegue lá na tela. E aí, todos esses princípios, todas essas questões, você consegue marcar o que você já fez, o que você já fez. Como se fosse um cliente de checklist da tua arquitetura. Então, você tem um produto para te ajudar a implantar todos esses princípios. Então, aí você tem o White Paper, né? O White Paper é um grande... É... É... O quê? É um manual. Tem um manual. Tem um manual. É... Um manual. Tem um manual, um livro lá, que eu não vou lembrar. Que tem, de ponta a ponta. São 28 páginas. É uma leitura que não é pesada. Vocês viram ali, é um pouco teórico. Mas a parte prática mesmo, não é pesada. É super tranquilo. E a gente compreendeu. E aí... Você consegue testar e funciona. Cada vez que te dá uma conta gratuita. Com algumas zonas para testar. Então, tem laboratórios para você testar cada coisa. Eu quero testar para a segurança. Não é que mexe com identidade. Então, você consegue fazer um laboratório só de gestão de identidade. Performas. Tudo quanto é tipo de laboratório, né? Atravessal prepara um meio de entrevista lá. Entendeu? Tem interesse dela formar vocês. Para vocês encontarem aí o ensino. E aí... E aí você tem... É... Documentos específicos por lá. Então, tem um documento mais oportunado só sobre a recuperação. Outro de custo. E assim em diante. E o AWS Contestraining. Que é a opção de treinamentos incríveis em português. E no mesmo tempo. Que é super completo para o objetivo. E é uma das crianças que... Tem a melhor qualidade de treinamentos gratuitos. Está tudo alto. É grátis. É assistir. E cair para dentro. Para o próximo paixão. Certificação. E tudo mais. É... Esses conceitos aqui. De arquitetura. Ser certificando eles. Eu acho que principalmente... Não é decorável. Está lá. Está lá. É isso. Tem dúvida. Ela é lá. Mas o mais importante é entender. E saber onde buscar informação. Tá? Vocês vão tirar uma certificação do Branco Willow. Que elas são as pessoas mais queridas do Branco. As perguntas são sempre com base em situações. Que vocês vão entender o conceito. Para que o Troia vão descartar o errado. Tipo, não se não pode. E... Mais uma. Não. Agora, sabendo esse um pouquinho de coisa que a gente viu hoje. Não. Não. As soluções que vocês estão bem atentadas. Não. 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 na hora de conversar, você não sofre, vocês veem como a gente precisa montar três casinhas antes, antes de sair construindo, escolher a linguagem, escolher o banco, como é que tudo isso vai se conectar, como tudo isso vai se manter em pé, como tudo isso vai se manter em formato e como tudo isso vai ser barato. Então, espero que tenha sido bacana e agregado para vocês. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pergunta para o Júlio? Bom, eu tenho. Júlio, eu sou da informática já conhecido, eu sou da geração que a gente ganhava dinheiro, passando o final de semana na empresa, fazendo instalação de servidor, net, agregamento, servidor. Essa era atividade de um jeito de sistema, muito infra, puro. O que esse pessoal vai fazer lá? O que o mercado espera desse cara de infraestrutura? Show. Beleza. Acho que só houve uma transformação no ponto. Tudo que existia antes, ainda existe agora. Rede, Firewall. No começo da minha carreira, eu fui passando cabo de rede também, mexendo com Firewall PFSense, eu tinha um CPDzinho lá, cheguei a instalar, você acordou, tira da caixa, é um pedaço muito duro. Também assim, eu não sei nem se vivia, espero que vocês nem vendem por isso. Quer ver? É a história do ano. Só que tudo no início do servidor, no Firewall, na parte de rede, tudo ainda existe. A forma como a gente não acessa mais isso fisicamente, a gente é só acessado no meio virtual. Então, quando eu vou mexer com o Firewall, agora o nome é Security Groups, que é o nome na AWS, por exemplo. Então, eu vou configurar qual que é a origem, qual que é o destino, qual que é o pacote, qual que é o protocolo, RCP, LDP, e uma série também, que é uma State ou outra State. Então, preciso configurar a volta desse pacote ou não. Então, tudo que tem no Firewall, no Cisco, no Cisco Asa, no PrefSense, em qualquer outro mercado, tem as transfunções na AWS. Preciso fazer uma conexão VPN pela internet, que recebe. Tá lá, no rede do roteador, preciso fechar de maneira virtual. Se eu consigo fechar uma VPN da sua VPN virtual, que não existe, vou ter dado a sempre físico. Você consegue. Então, eu acredito que mudou, só foi uma boa organização. Mas isso daí é preciso. A AWS, ela vai te entregar um sistema operacional RedHash, VAL, ou Similio S, por um. Então, você ainda vai ter que traduz antes. Você vai ter que... Ah, você colocou mais um disco, por fazer um byte 1, você colocou dois. Você precisa entrar, você precisa montar esse disco no sistema operacional. Então, acho que vai no sangue de onde fazer, né? Antes era físico, agora era tudo virtual. Diminuiu bastante da online, principalmente da online. Na segunda época, existia um negócio chamado desastre de Google, que fazia muito o Itaú. No Itaú, pra quem não sabe, né? O pessoal, cada... Todos os semestres fazem um desastre de Google, eles simbolam uma queda no enfrente deles. E sai o Google, ele corta as fitas do backup. Na minha época, era a fita backup, né? E sai o plano do backup ao site. E de lá, ele construía pra voltar o sistema em operação novamente. E eles não metravam nisso, né? Se não me engano, dá uma parte dele, eles eram três, quatro, quatro horas, né? Nessa faixa. Imagina agora, nuvem. Diminuiu, é um absurdo esse tampalho, né? Tem indicador que é da moeda corrente, né? Por onde passa o dinheiro? A cada parte, o resto do setor no Brasil, como passa tudo o Itaú. Então, a importância da gente ter sistemas confiáveis, da gente monitorar a comunidade, a gente ter respostas rápidas, e a falha, ela vai acontecer. A gente não pode alunar a falha. A gente tem que, certo pra você, responder rápido, estar preparado, resolver e o que significa entender. Entendeu? Quando a gente errou, a gente poderia detectar? Não. Muita coisa que dá pra mim, tá? Consegue dar um ataque de impacto aqui. Ele inventou um negócio, falou assim, não é nenhuma dúvida que ele inventou. Não vai acontecer. Então, você precisa ser a mesma resposta. Vai alguém com dúvida? Não? É, eu vou lá. Você acha que eu sou um desenvolvedor, né? Sou desenvolvedor, não estou entrando na etapa de desenvolvedor físico. Só que eu trabalho com blockchain. Mas, vamos lá. Vamos contextualizar. É... Você acha que é interessante o desenvolvedor saber, a AWS, a Azure, qual for, quem acha que a doença fazer uma missão? Pelo menos só pra poder, tipo, na equipe ter alguém pra poder orientar, ajudar, também a direcionar a equipe que ele tem que fazer. O desenvolvedor, ele sabe se ele vai ter que otimizar a ação, se ele vai ter que otimizar o servidor, e tudo mais. Você acha que é interessante? A resposta é sim, do porquê. Você vai desenvolvendo sua aplicação. Só que quando você vai subindo de categoria, um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor senior, a qualidade do salto da consciência é muito importante. mas onde ele roda também é muito importante. Então, você vai botar em cima de um cluster de docker. Ah, eu não estou interpretado nisso. Qual que é a imagem que eu vou usar com esse docker? Estou escrevendo uma imagem que é melhor, ou uma imagem que é ouro. Que dependências eu consigo colocar, e de que forma eu coloco essa dependência nessa imagem que pode aumentar de volta nisso? Ou eu vou trabalhar com Kubernetes, que faça super aquecido. Cara, então, quero adicionar a minha máquina. Eu vou depender de um débil, de alguém que devolve, de alguém que trabalha com o cliente, para eu ir lá estudar o código, e se dentro de si, está subindo. Isso vai ser natural. Então, você está fixando suas raízes em desenvolvimento, vai aprender a escrever um bom código, e, naturalmente, o próximo passo vai ser saber onde você pode gravar. É muito importante isso. Sim. A análise escutora também, só para fazer essa pergunta, porque a empresa escutora está em transição para a área de futebol. Então, quando eu cheguei lá na empresa, ela, por exemplo, a empresa escutora também dela, não tem um servidor para poder guardar, para fazer um bom código de erro, porque a gente sempre vivia entre planos, tipo, Ah! Tem problema que está em transição, pode dar uma semana, só para estudar para o erro. Então, eu venho com uma equipe, um estagiário, mas uma colega minha, e a gente sempre traz alguma solução para aquele tipo de problema. No caso, por exemplo, está dando problema, está dando uma introdução, tem uma logação, está ficando bastante, tipo, vamos instalar alguma coisa para poder, salvar o log, pode ser terra da própria Aérea, ou da WS, tudo no mesmo, está tudo no mesmo. Então, vamos lá, vamos fazer um servidor linda, propor sobre as questões, né? Isso eu sinto muita necessidade, por exemplo, porque eu sou front-end, vou passar para o Facebook, né? Para o front-end, eu, na minha opinião, eu acho que o front-end, ele precisa ter uma bagagem de WhatsApp, uma experiência de usar melhor, porque eu não gosto de ter só, codificar, ver a app, pode ficar bonito, tudo, beleza, pode ficar bonito, mas até, não sabe usar, não sabe usar, então entra muito essa questão também, nesse caso, então, ser um pertinente, ou um feedback, até melhor também, saber dessa parte, dessa pagagem, que der a volta também, acho que vai ligar muito melhor a trajetória desse encontro. Perfeito, tudo que eu apresentei aqui, é uma grande utopia, quando você implementar tudo isso. na realidade, é assim, a gente tem prada, a gente tem professor, tudo mais, e aí, e aí, o exercício, o que eu consigo priorizar aqui? Tem alguma coisa que eu consigo parar, ou senão, os próximos, a gente não vai parar, mas quando chegar um tempo, tudo se for bom, resolver o teste da técnica, então, dá um lugar para centralizar os colores, o teste da técnica, ou qualquer outra coisa. E aí, demonstrar isso, aprender essa ideia, então, uma vez, todos, olha quanto tempo a gente, olha, nos últimos tempos, então, a gente já passou esse tempo, então, tem esse mesmo tempo, para a gente, agora, construir, que aí, de seis meses, a gente vai começar, e começar a fazer qualquer coisa, e a gente vai falar, aí, aí, vai ajudar muito, a gente, não sei, entendi bem, quem está vendo que, essa parte, tem, tem uma coisa que entendi, antigamente, quando o YouTube fala, não é bem, quem desenvolvia, desenvolvia, quem trabalha com essa parte, e eu sei que, definitivamente, tem que ter esse adequado, que é esse adequado, mas tem que ter que ter que ter que ter esse adequado, mas tem que ter que ter que ter que ter que ter essa adequada. Você vai entender a sua opinião. Você entende que tem uma sequência que é organizado para isso? Ou eu posso aprender um e ver depois do outro e acreditar os dois juntos? O que você acha disso? É uma dúvida que eu tenho também. Então, faz uma opinião, senhor. Acho que o próprio Framework aqui já coloca numa ordem sugerida. Tanto que a primeira coisa que eu falei foi de excelência operacional. E não é nem excelência operacional do solo, são das pessoas. Como é que eu sou comigo, que continuação tem que fazer um exercício de jogo de guerra, de simular um erro, de fazer alguma coisa. Ou já aconteceu um erro, fazer um pós-mópico. Então, a primeira coisa é como é que os outros simbólicos vão se organizar nesse sentido? E conseguir a insegurança. Mas isso é o sugerido. Então, a gente mostra a realidade dele que é um problema com uma ordem. A ordem tem a ver com confiabilidade, de manter o sistema de crédito. Como é que a gente resolve rápido uma falha? Então, é uma meta de pessoas e necessidade de armamento. Então, acho que não tem mais receita de boa. Cada realidade você vai ligar com tudo. Para mim está pegando segurança lá, com todo mundo dos outros na hora de mim. Então, precisa consolidar aqui, precisa aprender como fazer uma gestão de grupos, de roles e de identidade. E esse que está pegando para mim foi o que deu para o meu crédito. Ou não, cara. O meu sistema de crédito está com o dom, mas com palento, com performance. Então, a gente tem que entender um cenário do que eu vou conviver. Ah, certo. É, não. Porque aí, quando a gente fala do débito, o que a pessoa pensa no momento que eu vou pegar a aula? Ele só pensa a maioria, né? A parte do código. Nossa, eu vim roubar aqui, eu vim roubar aqui, eu vim roubar aqui, eu vim roubar aqui. Muitas vezes ele pensa na segurança de uma clave de conexão, precisando de um usuário, terminando de uma aplicação, com série, colapado, um outro tipo de problema com essas coisas, um pouco. Beleza. Então, eu penso desse lado. Então, agora eu vou colocar isso no ambiente, eu vou colocar a ação para testar. Perfeito. Viu? E aí, eu não penso na linha, eu não penso em nada disso. É isso aí. Por isso, eu estou perguntando, né? Em vez de como encaixar na nossa cabeça, o que a gente deve andar com ele? Falando de ideia que você comentou. Aqui, quando a gente fala de segurança, por exemplo, não é papel só do time de segurança, não é do time de segurança, não é do time de segurança. Todo mundo tem seu papel. Imagina quando a gente estruturar e fazer um, cara, quantificar em volta do seu ADNZ e tal, aí você pega e coloca a senha do banco, como uma área de ambiente. Então, o exporte, ela aparece. É. Então, aí você começa a usar o Secret Manager, que aí a tua aplicação, ela vai... Aí o desenvolvedor agora, a segurança é até a parte dele. Aí o desenvolvedor vai lá e recupera a senha do banco que ela tem. Porque a máquina que está botando esse código tem uma IAM ROLLING configurada e só aquela máquina consegue recuperar. Se o Júlio tentar, no lugar tão consórcio, recuperar a senha do banco, ele não consegue sair. Quem vai conseguir é a máquina. A máquina tem a identidade que vai conseguir chegar na senha do banco. Então, para cada Pilar ADNZ, segurança, a cara limpa, tem a parte dele, os desenvolvedores tem a parte dele. Performance, tem a parte dele, os desenvolvedores tem a parte dele. Cara, todo mundo vai atuar em tudo. Os custos. Meu Deus, estou usando um método para fazer um fórum muito louco, lá na tua aplicação, que vai demorar 3 segundos vezes 1 milhão. Olha o quanto você está gastando. Não, não, não. Você faz em... Não sou 10, mas você usa um outro método lá. Você faz em 18, 20 segundos e meio. Cara, você está mexendo em fórum, você está mexendo em performance. Mas, ao invés do caso, enfiar a infraestrutura lá, o lance... Não está com a cor de lança saúde, mas lança C7 lá, que é o procedimento mais rápido da ANVS, se o código não está ligado. Então, todo mundo atua em todas essas disciplinas aqui. Valeu, perfeito. A forma da necessidade do... A empresa voltou também, boa. A situação é de performance. Perfeito. Uma aplicação chega a dar aproximadamente 20 metros do tamanho completo dela, sabe? Então, ele não quer descansar, sabe? Um número intelectual de 5 para 10, sabe? Aí, o que aconteceu? Porque a gente trabalhava bastante com chamados, né? Quando a reclamação de reclamação perfeitiva. Então, a gente tinha que saber balancear essas acertes e tal. Aí, teve um problema na educação. A tecnologia está só fazendo um serviço. Na menor momento, a gente não sabia que era esse. Ele era um problema. Matou um pipa enorme de luz, assim. A gente não sabia fazer e tal. Aí, veio um integrito, né? Estava passando por ele. Pô, matou esse serviço fácil. 10% de uso. Então, a gente matou rapidinho, assim. Aí, vamos tocar, então. Melhorar esse serviço. Além disso, de otimizar aquela página, né? Então, a gente tem que fazer. Eu acho que isso tem que simplificar isso aí. Eu falo aí. Eu falo aí. Só com essas métricas, né? Obrigado. Você poderia isso pra gente. Mas, é isso. Você não consegue gerenciar e melhorar a força comunitária. É que você não sabe porquanto tempo que mora. Quanto tempo que você está tomando. Onde está o erro? 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 Mais uma louca, o senhor? Não podemos encerrar? Então... É... Júlio, eu vou agradecer da... Belíssima palestra. Parabéns. eu acho que com certeza acrescentou bastante conhecimento, uma prova de conhecimento importante dos nossos alunos a gente tem mais um uma patoutinha que está nos assistindo online que nem todo mundo se chega aqui então, queria agradecer a presidência de vocês, que vieram presencialmente a turma que está aí online também assistindo, queria agradecer a presidência deles e Júlio, você já vai montar quando você quiser aqui segundo semestre a gente vai ter semana de tecnologia você já está convidado também para trazer, né são pais utilizados para a gente é uma coisa que nós somos pessoas, às vezes a gente não consegue acompanhar o mesmo ritmo no mercado e sempre tem pequenos detalhes surgindo e só com palestra por isso que eu falo é importante ter palestra porque é uma oportunidade única que a gente tem de se atualizar com o fato do mercado mesmo então, nosso público, obrigado tá bom? bom... Aplausos 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 quem quiser pode ver seu nome tem pedido lá pode ver com a manhã na Dade a obedeça cara com a segunda vez então os callos e aんだ ela manda lá também Obrigado.